Olá tudo bom pessoal parado aqui na frente da Best Buy lugar que eu amo vir nem que seja para passear eu adoro a Best Buy porque assim primeiro tem sempre coisa muito legal que eu amo dessa questão de eletrônico televisão cada hora tem uma televisão nova eu não sou tão consumista mas eu gosto de ver as novidades então eu venho dar uma olhada venho passear venho ver o que tem de de novidade e eu adoro passear aqui então eu vim comprar um detetor de radar novo e eu vou descer daqui a pouco resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês enquanto o Rafa tá lá batendo perna são 6 e 25 da tarde aqui ainda tá o sol se pondo ali começou o frio e justamente por hoje de manhã eu ter acordado com friozinho o que não é muito comum aqui no Texas eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês eu tenho visto muita gente animada para se mudar para o Texas e muitas dessas pessoas tem o perfil texano muitas dessas pessoas eu vejo que vão chegar aqui não vão se adaptar porque a gente percebe que pelos comentários que a gente vê às vezes nos vídeos não por clientes nossos clientes nossos eu costumo conversar orientar de uma outra forma mas às vezes comentar em algum vídeo comentário no Instagram a gente começa a perceber que as pessoas querem vir para o Texas mas elas não entenderam ainda que o que o a cultura que funciona de uma forma diferente e aí a gente vê essas pessoas chegando começam aí a ter algumas dores de cabeça começam a ter alguns desentendimentos tomam um enquadro toma outra e aí acaba falando que vai embora e vai para outro lugar mas isso é normal acontecer em qualquer lugar do mundo então eu vou falar com você que tá pensando em se mudar principalmente para regiões aqui eu diria para vocês de cima do norte da Flórida para cima tá do norte da Flórida ali para para cima nós temos algumas coisas aqui que vocês precisam pensar que isso não tem no Brasil e as pessoas sempre chegam para mim e quando eles falam olha eu vou para sei lá Atlanta ou vou para vou para o Texas ou vou para sei lá qualquer lugar aí que seja mais frio essas pessoas se esquecem de alguns detalhes então eu vou falar para vocês nesse vídeo de hoje algumas coisas que acontecem aqui principalmente aqui na área de Houston a gente vê isso praticamente pelo Texas inteiro quanto mais para o norte mais frio vai ficar uma região de Dallas costuma ser mais fria do que a região aqui onde eu tô é a região do sul costuma ser um pouco mais quente pouca coisa quase imperceptível mas um pouco mais quente do que a região também que eu estou e isso muda bastante tá mas no geral vai funcionar da mesma forma as dicas que eu vou dar aqui para vocês então vamos lá primeira coisa que você precisa se lembrar é que assim aqui quando chove nós estamos no Golfo do México tá e aqui quando chove chove de gente grande mas de gente grande mesmo de eu já eu vi assim terrenos alagarem subir em dois palmos de água em um dia de chuva talvez até mais perto da casa da minha casa antiga tinha uma área de lazer muito grande com um um campo vários campos né devia ter uns 20 campos de futebol públicos cada vez que chovia forte mesmo aquilo ali virava um grande piscinão então de chegar ao ponto de chegar até o meio das traves de tanta água que subia ali então acontece isso aqui eu vou deixar aqui para vocês ó na edição do vídeo eu vou pedir o pessoal colocar aqui uma fotografia que eu tirei na hora que eu tava vindo para cá do dos floodgate que é um são os pilares que tem embaixo das pontes com nível máximo que a água já chegou naquele ponto e vocês vão ver ali que ali tá em pés tem lugares que aqui se você for lá para a região de downtown Houston dependendo aí da onde você entrar se você entrar mais pela área sudeste de Houston você vai ver os as réguas né mostrando ali até 18 pés 18 pés multiplica aí por 32 centímetros mais ou menos para você ter ideia do que que é é muita coisa tá é sobe mesmo a água principalmente se a área não tiver uma grande vazão ali de escoamento então essa essa que eu tirei aí para vocês é de uma ponte aqui em sugarland que que geralmente costuma subir bastante água ali eu já vi a água subir ali talvez dois pés não esses 10 que eles estão mostrando aí mas eu já vi subir uns dois pés você vai comprar um sedã muita gente chega aqui nos Estados Unidos brasileiro principalmente falando eu quero um carro baratinho para a gente começar para começar com dor de cabeça porque na hora que der o primeiro alagamento seu sedã seu hatch baratinho ele vai ficar no alagamento e ali vai começar a ter um monte de problema principalmente se o seu seguro foram um daqueles que não cobrem essas questões de desastre natural então quando você fizer seu seguro toma cuidado para que ele cubra isso veja se a sua pólice cobra isso e segundo veja se o seu carro vai aguentar numa situação dessa tá às vezes você não fica dependendo de onde você tiver você não tem por onde sair né você ou vai para um lugar que tá lagado ou você vai por outro tá lagado então você fica ali onde você está e muitas vezes as pessoas acabam ficando ali então eu costumo indicar para as pessoas do norte da Flórida para cima não importa para onde você vá pegue uma SUV 4x4 tá tem lugares que nevam você vai precisar de um 4x4 ah mas aí não precisa ser uma SUV pode ser um sedã 4x4 sim mas na hora que dá uma pancada você vai querer estar numa SUV e às vezes quem tá dirigindo eu já vi muito acidente com isso o você fica passageiro o motorista vira passageiro do carro você pisar no freio na neve na não na neve na neve anda até que razoavelmente bem é o congelado quando a neve compacta fica aquele congelado pisou no freio rápido para esquece você virou passageiro tá então lembra disso mesmo lugares frios outra questão continuando nessa questão do frio aqui não costuma nevar não não costuma congelar não costuma ter esse tipo de situação às vezes a gente pega no vidro do carro aí de manhã muito cedinho eu costumo sair de casa 6 da manhã 6 e 15 da manhã no vidro do carro no inverno que o inverno aqui mais pesado dura um mês e meio tá mas no vidro do carro você vê aquela geada Zinha aquela capinha bem fininha de neve você vê no vidro do carro de manhã só tivemos a nevasca dois anos atrás tivemos foi um fato totalmente atípico não é comum isso no Texas não acontece isso então não não se se preocupem tanto com isso mas existe aquela capinha fina de gelo que forma de manhã em algumas manhãs geralmente forma no vidro do carro mas eu vou deixar aqui também uma foto do que tem em cima de todas as pontes aqui de Houston de descampados não das pontes de downtown onde não bate vento mas nas áreas mais abertas vocês vão ver essas plaquinhas em todas as pontes dizendo que em weather em clima frio gelado a ponte pode congelar ou seja por causa do vento muito constante nessas áreas abertas vocês não vão ver muitos muitas muitos prédios muito é uma área mais de fora de Houston área externa de Houston ela estão muitos condomínios muitas casas muitos condomínios de padrão bom e não tem construção alta não tem prédio não vocês não vão ver prédio então o vento passa reto e isso quando bate nas pontes que são um pouco mais elevadas ele congela mesmo tá então fica aquela capinha fina de gelo em cima das pontes principalmente quando não tem muita movimentação e aquilo ali vira um sabão então se você não tiver um carro quatro por quatro você vai cantar I believe I can fly né porque você vai passar reto na ponte e ali tem vários alerta alertas para isso muitas pontes muitas mesmos tem mesmo tem aquele aquele sistema parecido com aeroportos de Grooving sabe que que onde o o asfalto ele é cheio de ondulações vinhas assim bem pequenininhas para justamente dar mais atrito e diminuir o número de acidentes então sugiro a você vai para algum lugar desses pensa direitinho no tipo de carro que você vai comprar às vezes o carro baratinho tração traseira tração dianteira ele não vai aguentar tá ele não vai ele vai ficar patinando no mesmo lugar eu já vi isso muito acontecer também parece que parece que você tá num atoleiro você vai ficar girando 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 a roda o carro não sai do lugar e se você pisar no freio o carro vai embora ele continua então sugiro um carro com tração integral vai ajudar bastante carro grande a gente nunca sabe quando vai ter um acidente então é melhor você tá num carro maior mas mais forte mais sólido que vai proteger melhor a sua família seguro olhem se o seguro do seu carro ele cobre esse tipo de acidente de alagamentos ou de de repente você pega uma nevasca muito forte essa nevasca vai e sei lá causar algum tipo de acidente se o seu seguro vai cobrir esse tipo de situação nessa questão de acidente quase todos cobrem mas de alagamento não são todos então tomem cuidado com isso certo outra questão que vocês precisam se preocupar também com essa questão de frio é você pensar na questão térmica da casa muitas pessoas confiam em excesso no fornecimento de energia no fornecimento de gás vocês estão vendo como tá acontecendo agora na Europa tomara que que não tenha mais consequências além do que a gente já tá vendo mas eu vivi isso aqui no Texas quando teve a nevasca né nós ficamos totalmente sem energia elétrica por quase cinco dias foi muito pesado foi muito complicado eu não estava preparado e olha que eu sou super preparado para tudo eu não tava preparado para para velocidade com que a lenha ia queimar então eu tinha além em casa para uma semana até mais de uma semana já tá 10 dias mais tranquilamente mas no frio frio intenso a lenha queima muito mais rápido do que numa temperatura normal então o que que acontecia dentro da minha casa eu calculei Olha se eu colocar a quantidade de lenha que eu tô colocando normalmente dentro da lareira e mantiver a salária acesa 24 horas por dia sete dias na semana eu preciso de quanta lenha tanto eu tinha mais do que aquilo para uma semana só que eu eu não sabia que quando você tem a temperatura interna mais baixa ela tava alta por causa do aquecedor que elétrico né quando acabou a energia elétrica tem temperatura de dentro da minha casa ficou negativa e a lenha queimava aqui parecia que tinha um soprador de vento em cima dela queimando a lenha queimou muito mais rápido e acabou a lenha né em dois dias o que era para 10 dias ali acabou acabou foi embora ela queimou muito rápido e para manter uma temperatura no ambiente pequeno era muito difícil então queimou móvel foi que tinha que fazer prateleira móvel foi embora né e hoje eu tenho um estoque bem maior de lenha justamente por causa disso e eu comprei também alguns botijõezinhos de gás pequenininhos que você compra na Amazônia tem alguns aquecedores de ambiente a gás obviamente não recomendo que vocês deixem aceso a quilos com a janela aberta né esquenta ali o com a janela fechada perdão esquenta um pouco ambiente abre a janela esquenta um pouco abre a janela esquenta um pouco então você vai ter ali um monóxido de carbono ali absurdo dentro do lugar a pessoa morrer intoxicada então obviamente você não pode fazer isso mas ajuda bastante você tem aí uma um bailout para uma situação como essa certo teoricamente vai começar a esfriar mais aqui na quarta-feira a ideia aqui na quarta-feira é chegar a quatro cinco graus depois deve subir de novo aí para os vinte e poucos a gente deve realmente sentir frio aqui do meio de dezembro até o meio de janeiro fim de janeiro geralmente é um mês e meio que aí sim a temperatura fica bem mais fria mas também nada absurdo né mas fica a dica aí para vocês que pensam em se mudar para os Estados Unidos ou já estão nos Estados Unidos acabaram de chegar pensa nessa questão do carro por causa da locomoção você não sabe quando uma emergência pode acontecer segundo pensem aí na questão dos estoques que você vai ter dentro da sua casa para manutenção do conforto da sua família que são as coisas mais importantes vocês vão ver isso aí quando você pode ter uma situação adversa fora de casa mas se você tá confortável dentro de casa você também você tá tranquilo tá equilibrado você tem uma situação adversa e você não está confortável dentro de casa pesa tá pesa bastante então pensem bastante nisso uma SUV pelo menos não precisa todo mundo da família tem uma SUV né mas uma SUV pelo menos um um caso de emergência vai ajudar bastante vocês tá bom fiquem com Deus muito obrigado um grande abraço deixa a sua opinião aqui embaixo o que que você acha desse tipo de situação se você vive aqui comenta aqui o que você acha disso SUV sedã o que que você acha o que que ajuda aí na sua cidade deixa aqui que realmente ajuda as pessoas grande abraço fiquem com Deus obrigado